Bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Domon. Hoje falando sobre a atualização do dia 17 de outubro, exatamente. Você tá assistindo esse vídeo? Essa atualização já está no ar, exatamente. Vamos lá. Atualização rápida, tá? Em tempo real não vai ter downtime, ou seja, não cai o servidor durante a atualização. Temos buffs e nerfs. Pelo que eu vi aqui, uma tentativa de trazer alguns heróis que estão esquecidos de volta pro meta. Temos o Kong, Arthur Liu Shan, Byron e Kong Ming. São os únicos cinco heróis que receberam alguma alteração. E também o Fúria do Dragão, que tava sendo um item super meta. Tava todo mundo buildando e do nada ele ficou esquecido. Recebeu um buffzinho. E, claro, correções aí, visuais. Tem skin nova da Mulan. Ajeitaram ali algumas skins, né? Nós vamos direto para o balanceamento dos heróis. O Kong, ele recebeu um buff bem interessante. Mas, tem um grande porém aqui que nós vamos entender nos atributos dele. Aumento da defesa física à base, tá? Um aumento bem grande. Por quê? Porque é base, então ela entra em todos os cálculos de defesa do herói. Tava precisando. O Kong tava bem macio, né? A única defesa que você tem de o Kong é atuar. Acabou aquele segundo, você tá tomando bala e não tem o que fazer. O grande detalhe aqui é querendo ser tanque, né? Vocês já vão entender. A passiva dele. A passiva dele, agora você ganha mais dez por nível. Que é justamente aquele ataque melhorado depois que você usa uma habilidade. Suprema, bastão celestial. Uma diminuição da recarga. Mas, veja que eu acho que isso não vai ser o suficiente para trazer esse herói de volta para o meta, né? A única grande mudança é justamente a defesa à base dele. E fica por isso. Então, assim, eu entendo que o Kong talvez ganhe um pouquinho de espaço, mas vai continuar fora do meta enquanto eles não ajustarem a orientação da build dele, né? O meta é tanque. Você tem um guerreiro que builda guerreiro, então ele não tanca e não dá dano suficiente. É complicado para o Kong, tá? O Arthur. O buff do Arthur, esse aqui tá muito bom. Até porque eles aumentaram bastante o dano da primeira habilidade. A primeira habilidade, ela tem vários... Assim, ela é muito importante para a jogabilidade do Arthur, né? Porque ele é um herói que só anda e bate. Então, quando você usa a tua A, ele acelera. A hora que você toca no alvo inimigo, o alvo inimigo é silenciado. Ué, eu já morri diversas vezes por causa do silence do Arthur. Além disso, eles diminuíram o cooldown da habilidade. Ou seja, você vai conseguir usar ela com mais frequência, especialmente na fase de rotas. E também o dano aumentado. Gente, isso aqui, olha a diferença. O base era 180. Agora é 325 mais 65 por nível. A diferença tá aqui atrás. Que eles... não é ataque físico, ou seja, não é o ataque total. Vai ser só 100% do ataque físico extra. Isso vai vir só dos itens. Então, essa parte aqui ficou meio confusa, né? Porque ao passo que você dá força no base, você diminui a força no late game. É buff? É. Mas achei que não precisava, né? Também, mesma coisa. O Arthur vai gostar desse buff aqui. Ele é forte, ele é tanque. Ele consegue fazer side com facilidade. Consegue jogar jungle. Mas também um buff pequeno. Podia ser mais. Liu Shan. O Liu Shan, ele não consegue mais ficar vivo, né? A diferença é daquele Liu Shan que a gente conhecia, que tancava tudo e nunca morria. É que agora o Liu Shan não tanca mais. Então, o que é que eles vão fazer? Querem que o Liu Shan consiga buildar tanque e, de fato, tankar, ficar vivo. Então, agora, o escudo concedido vai escalar com a tua vida. Você vai buildar o teu Liu Shan bem tanque, bem resistente e o jogo ainda vai te favorecer na build tanque. 14% de toda a vida que você fizer dos teus itens vai virar escudo. Isso é a tua A. Ou seja, é aquela habilidade que você usa o tempo todo. Boa pro Liu Shan. O Byron. A gente viu o Byron sofrer, tá? Perder muito espaço no meta. Pro Alain, né? Pro Doom. Pra esses heróis tanques que conseguem fazer o mesmo papel que o Byron fazia. E ficar vivos. Tá muito difícil de ganhar de Byron. Ele morre muito fácil, né? Então, o que é que tá acontecendo? Duas mudanças bem importantes. Mas roubo de vida na passiva, né? A partir do momento que você carrega uma barra vermelha ali do Byron, ele já tá recuperando vida nos auto-ataques. E assim, quando você tem fúria pra gastar na tua A, ele recarrega ainda mais vida. E a parte mais importante tá justamente aqui. Qual é o porém desta mudança na Ultimate do Byron? Só vai se favorecer dessa mudança quem fizer Byron tanque. Por quê? Porque pra quem builda dano, na verdade, diminuiu o dano que a Ultimate dava, né? Aliás, que o escudo dava, né? Que era 900 mais... Era 1000 mais 1500. Agora é 900 mais 450 pro nível de habilidade. A diferença tá aqui. Todos os itens que você buildar de tanque vão fazer o teu escudo escalar. Ou seja, você vai ganhar mais escudo por toda vez que você castar teu Ultimate. Bem interessante pro Byron, tá? O meta é tanque. Acho que tem mais é que tentar aquela build que é híbrida, mas assim, é guerreiro tanque, né? Então você builda um item de dano e o resto é tudo tanque. Eu acho que esse vai ser o melhor caminho pro nosso Byron. Kong Ming. Kong Ming é um cara que amassava na ranqueada e do nada desapareceu do meta, né? Kong Ming mide uma tristeza total. Na Jungle, só o dano que tu toma dos objetivos já é o suficiente pra desanimar qualquer um a jogar com ele. Mas, agora, ele teve duas mudanças. Uma delas muito importante. Primeiro, os Orbers Arcanos receberam um pequeníssimo buff aqui. Achei até engraçado, porque não mexeu em nada. Ele só vai escalar com 10% a mais que antes era 70, agora é 80. Tá, beleza. É buff. Mas aqui é que mora a brincadeira, tá? O tempo de armazenamento dos stacks do teu blink. Assim, o dano não é o problema do Kong Ming, tá? O Kong Ming tem muito dano, aquela ultimate que executa. O problema do Kong Ming é o alcance dele. Você tem que chegar perto do inimigo pra conseguir causar dano. E chegou perto, tá todo mundo te focando. Então, com mais stacks na tua B, você vai conseguir entrar, causar o dano e sair de novo. Porque você vai ter mais blinks. Então, sim, esse buff bem bom pro Kong Ming. Vou testar, trago o vídeo pra vocês aqui no canal, tá bom? A Fúria do Dragão recebeu um ajuste na passiva. Agora funciona contra a Torre também. Então, tem vários heróis que podem se beneficiar, sim, desse item. De repente, ele até começa a aparecer de novo. É, na build aí dos side laners, né? Acho interessante. Eu gosto desse item. Só que, realmente, do dia pra noite, ele sumiu do meta. Agora, de repente, a Fúria do Dragão volte a aparecer. Tá certo? Mudanças relativamente pequenas, na minha opinião. Tá? Tem herói aí que... Pô, estão tentando trazer heróis esquecidos de volta do meta. Podiam ter dado uma caprichada em alguns buffs. Na minha opinião, especialmente no do Wukong. O buff do Wukong eu achei pífio. Mas gostei bastante da mudança no Byron, no Kong Ming e no New Chan. Acho que esses caras aí... O Arthur, na minha opinião, já tava forte. Então, isso aí deixa ele ainda mais viável pra nós. Beleza, gente? Gente, fico por aqui com mais um vídeo de atualização. Sempre que tiver qualquer alteração, qualquer novidade, eu trago aqui pra vocês, né? Do essa destrinchada aí no que realmente vai mudar pra quem joga. E, claro, fica o meu agradecimento. Encontrou meu canal? Gostou do conteúdo? Deixa o like. Se inscreve aí. Olha, não custa nada pra ajudar o canal a crescer. Tá bom, gente? Beijo. Live todos os dias aqui no YouTube, na Twitch, no TikTok, no Kawais. Bobear até no LCD da tua geladeira do Domon tá lá, tá? Brincadeirinha. Tchau, gente. Fui nessa.